Olha, um levantamento da Agência Nacional de Águas apontou que há no Rio Grande do Norte três barragens com risco crítico relacionado às características estruturais. Isso não quer dizer um risco de rompimento propriamente, mas se preocupa. E o repórter Alexandre Fonseca tem mais detalhes dessa situação. Boa tarde, Alê. Como é que estão as situações aí dessas barragens? Boa tarde, Natália. Boa tarde para você que está acompanhando o nosso TCM Notícias. A gente está aqui direto da redação de jornalismo para trazer essa informação para você. Pois é, a partir de um levantamento realizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, foram identificadas três barragens que estão nesse processo de risco e em relação à sua estrutura. A falta de projetos, a questão também de manutenção, de operação, os cuidados que são necessários para as barragens se manterem equilibradas. E aí, quais são essas barragens? A gente tem a Godoeira do São Miguel, que fica em Angicos. A preocupação das autoridades com essa barragem é relacionada à passagem de água de um lado para o outro, por meio de uma fissura. A barragem de Lucrécia também preocupa, que fica no município de Lucrécia. Essa barragem preocupa, no caso, pela instabilidade para suportar cheias. E a outra barragem, a barragem de Calabouço, no município de Pacifica, que preocupa, no caso, pelas trincagens. Existem aí, no caso, nas paredes, na estrutura, esses trincamentos. E aí, o monitoramento justamente serve para levantar esses pontos que precisam de restauração. Lembrando que dessas três barragens, apenas uma, a que fica em Angicos, a barragem, no caso, a Godoeira de São Miguel, ela não é do setor público, é do setor privado. E as pessoas responsáveis já estão sendo notificadas para fazerem a revitalização necessária e evitar maiores danos. Essas barragens, se por acaso essa situação se agravar, podem até também, como danos potencial, causar alguma... A vida humana pode ser prejudicada por conta dessas preocupações. E aí, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, a Semar, já está tomando as medidas necessárias para que, no caso, essas barragens recebam a estruturação que precisam e a gente não ter maiores problemas em relação a vazamentos, a rupturas. A estruturação precisa realmente ter esse monitoramento acontecendo para a gente evitar maiores problemas. Legenda Adriana Zanotto